Sabe aqueles carrinhos elétricos que a gente coloca criança, a gente fica com controle remoto, papai ou mamãe, a gente consegue comandar, eles mesmo podem apertar um acelerador dentro do carro e pilotar, ir pra frente, pra trás? Em alguns modelos você consegue fazer umas curvas? Pois é, lá no Paraguai esses carrinhos são muito mais baratos do que aqui no Brasil. O preço aqui chega a ser absurdo. Mas aí você deve estar me perguntando, mas Luciano, a fronteira tá fechada, como é que eu consigo então comprar um carrinho desse no Paraguai e trazer pro Brasil. É sobre isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Como comprar carrinhos importados no Paraguai e receber no Brasil. Fala pessoal, sou o Luciano Santana, aqui tem muito vídeo sobre compras no Paraguai. Olha, a parada é o seguinte pessoal, a gente sabe que a fronteira tá fechada, contudo a Casa Manchester, que eu sempre faço vídeo aqui no canal, ela consegue fazer essa exportação de forma legal para o Brasil. Eu já fiz vários vídeos aqui e o legal é que eles têm vários modelos de carrinhos. Olha, eles mandaram alguns vídeos pra mim, só pra você ter uma ideia, a quantidade de carrinhos que a gente tem aqui, mas é, cara, é muita, muita coisa. Olha só, eles colocaram aqui no shopping todos os modelos. Olha esse primeiro modelo aqui, ó, banco de couro, ele já vem com DVD, já vem com a chave, tá vendo, ó, pneu de borracha, ó, os faróis ficam acendendo, é muito maneiro, muito legal. Esse vermelho já é um modelo da Mercedes, pessoal. Também vem com pneu de borracha, também vem com banco de couro. Esse modelo aqui já é um macerate, esse branco lindo, mas muito bonito mesmo esse macerate. Olha os detalhes, galera, tem muitos detalhes, realmente, aqui você consegue transportar até duas crianças. Agora tá vindo um BMW, esse BMW também, só comporta duas crianças. A carga é o ideal que você entre em contato com ele pra ele especificar, porque cada modelo tem uma carga diferente, que seria o peso da criança, né? Olha o detalhe, cara, muito bonito, muito lindo, realmente bem bacana. Agora a gente vai começar nesse daqui com esse McLaren. Cara, esse McLaren, cara, é sensacional, totalmente esportivo, também vem com a chave. A porta dele abre pra cima, tá, pessoal? Olha o detalhe desse farol, cara, é sensacional, gente, sensacional mesmo. O capuz dele, aí agora vem uma Ferrari, né? Essa Ferrari amarela, sensacional também. Olha, olha o volante, né? Ali você tem os botões. A maioria deles toca música pra criança poder ficar se divertindo, vem com DVD. Então são vários comandos que você tem aqui, que a criança vai apertar vários desses botões, vai interagir com o carro, ligar farol, tá vendo o pé do acelerador? Então, assim, cara, são muitos detalhes nesses dois modelos esportivos. Aí você pode observar a traseira deles, um mais bonito que o outro. Olha esse carro retrô, que coisa linda nesse... Esse aí também vem com DVD, tá? Então, ó, acende o farol, né? Aí você também tem as motos. As motos são... tem motos da BMW e várias outras marcas também. Também com música, com DVD, com chave. Cara, muito legal, muito bacana isso. Olha esse da Mercedes, cara. Esse daí, ele é grandão. Eu já fiz teste com esse carrinho subindo, descendo escada. Esse daqui eu sei, ele suporta 85 kg. O acelerador, tá vendo? Você liga. E ele tem um compartimento também na parte de trás que você pode guardar muitas coisas. Você pode tirar aquele compartimento e colocar outros pra transportar os brinquedos. Ou seja, a criança pode falar que vai levar o brinquedo de uma casa pra outra. Cara, é sensacional essa Mercedes. Então, Luciano, qual o procedimento que eu faço pra comprar esse produto? Gente, é muito simples. É só você entrar em contato com o WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo. Mas atenção, o contato só é esse aqui embaixo. Você vai negociar com ele, ele vai te explicar qual é todo o procedimento pra você poder efetuar sua compra lá no Paraguai e receber esse produto aqui no Brasil. Ele consegue exportar esses produtos e esses produtos chegam mais baratos aqui no Brasil. Eu lembro que esses produtos, na época que eu gravei, eles circulavam a partir de 300 dólares, 350 dólares. Mas assim, eu não quero errar muito no preço pra você depois não me xingar. Então, faz o seguinte, entre em contato com eles, pede todo o catálogo de foto, todos os modelos de carro que ele tem. Vários carros desses são licenciados, ou seja, oficialmente. Então, assim, isso também é uma coisa, um ponto positivo lá pra Casa Manchester. E se você gostou desse vídeo, tá com saudade do Paraguai e eu não pude lá gravar. Então, assim, a gente pede desculpa pela qualidade das imagens. A gente não conseguiu ter o padrão que a gente tá gravando agora. Mas já deu pra ter uma noção e ter um gostinho do que que é. Dia das Crianças tá chegando, né, pessoal? Eu acho que pode ser um ótimo presente. E com certeza chega a tempo. A gente ainda tá em agosto, Dia das Crianças. Dia 12, você pode comprar agora que vai chegar. Aqui na descrição do vídeo eu deixei um link pra você participar dos meus grupos lá do Telegram e do Facebook. Porque lá você fica sempre bem informado, recebendo todas as notícias em primeira mão. Lembrando que existe uma esperança muito grande que em setembro o Paraguai volte a abrir. Eu já fiz um vídeo, vou deixar o card aqui em cima. E se você tá pela região de São Paulo, tem uma playlist aqui com muitas dicas de São Paulo. Dicas de compra também na região da 25 de Março. Enfim, muita coisa bacana. Olha, se cuida e cuida de quem você ama. Até o próximo vídeo e a gente se vê aqui em breve, tá ok? Abraço!